Olá pessoal, aqui que eu vos falo, sou eu Tom Black do canal The Black Drones e hoje é mais um voo aí desse drone absolutamente top demais. Quem estou falando, hoje nós estamos sobrevoando a praia de Santa Catarina, qual o FIMI, ou seja, o FIMI X8 Mini. Para vocês terem uma noção, olha como é que esse drone ele é bem estável, apesar do seu tamanho pequeno. Muitas pessoas tendem a ter dúvidas que esse drone não vai te possibilitar fazer ótimas imagens. Olha as imagens, olha a estabilidade que ele, mesmo com o seu tamanho, eu até ali fiz umas manobras ali para poder proporcionar e provocá-lo se ele ficaria ou estaria estável. Como vocês podem ver, estava até ventando consideravelmente dentro de uma categoria, ele se comportou muito bem. Como vocês podem ver, são imagens astronômicas, as imagens que pode, aquelas pessoas que ainda levam em consideração, em ter preocupação, se esse drone pode te trazer aí momentos ali, ou até mesmo se você pensa, né, trabalhar como ganho profissional, de fazer imagens, tá aí a prova que este drone, ele não fica para trás. As imagens, né, vocês podem ver a captura das imagens, da coloração da água e toda a sua gama de variações de cores, de tonalidades. Esse dia o sol estava fazendo todo o seu trabalho contemplando essas imagens cinematográficas. Então, como vocês podem ver aqui no canal The Black Drones, nossos drones são os seus olhos. São imagens aí de cinema, imagens contemplando aquilo que Deus fez de melhor, né, a nossa existência, que nos faz ter esse privilégio de contemplar esta paisagem agradávelíssima, né, pessoal? E aqui no canal The Black Drones, eu trago aí imagens que vocês podem aí pensar. Como não? Como não existe? Como não pensei que pudesse ter imagens assim aéreas e que eu pudesse ser naturalmente, né, o prepulsor de manusear um equipamento e trazer estas definições de uma, vamos botar assim, né, eu costumo dizer de uma topografia, aí já é uma topografia oceânica totalmente diferente e eu falo assim, há possibilidade de eu entrar com o drone dentro da água, ou seja, fazer imagens. Sim, com toda a segurança, vocês tomando as precauções, é a dica não sobrevoar com o drone atrás de um morro, ou seja, de uma ilha. Eu aconselho que vocês, para ter uma visibilidade melhor e com maior segurança, sempre fazer um sobrevoo sempre por cima, ou seja, sempre de um parâmetro, de um ângulo que o rádio controle e o drone estejam ali pareando, né, ou seja, que eles não possam ser interceptado, ou seja, qualquer tipo de interrupção de frequência. Então, eu, é a dica que eu dou, eu tenho feito isso e até hoje, graças a Deus, sempre tive sucesso. Há controvérsias ali que vocês acabam sobrevoando muito longe, dentro da água, a gente sabe que tem uma interferência, assim, a água, ela provoca isso, né, causa em algumas situações a interferência magnética e por isso que eu estava voando ali, sobrevoando perto do porto, onde o tráfico de navios e a telecomunicações ali existe e provoca. Olha a distância que eu estou com o drone, dentro, a distância que eu estou na praia, aí como vocês podem ver, eu estava muito longe, fiz essas imagens e aí vocês contemplaram aí toda essa parte cinematográfica com o drone FIM X8 Mini. Belíssimas imagens e hoje vocês ficam aí apaziguando toda essa, aliás, todo esse espetáculo dessa natureza. Aqui no canal é simples, mas traz pra vocês toda essa reflexão de todo esse cenário cinematográfico. Por hoje é só, vou ficar por aí aqui e vocês ficam aí com essas imagens muito tops. Aqui quem nos fala, Tom Black, do canal The Black Drones. Nossos drones são os seus olhos. Um forte abraço. Fui. Fique com Deus e celebre aí essas imagens aí cinematográficas. Um beijo, um abraço. Fui. 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 Fui.